Gurizada, o negócio é o seguinte, o Jorge Jesus pulou da barca, deixou o Flamengo com o pincel na mão, aceitou a proposta do Benfica, desmanchando todo um projeto tático de construção da equipe. Este vídeo vai te falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar do Mr. Jorge Jesus, o técnico do Flamengo que aceitou a proposta do Benfica e vai trabalhar de volta no clube português. Durou apenas 45 dias o contrato de um ano que ele assinou com o Flamengo. Jorge Jesus assinou o contrato com o Flamengo no dia 2 de junho e hoje, sexta-feira, 17 de julho, ele confirmou oficialmente o que já era especulado nos últimos dias. Ele está deixando o Flamengo, leva junto a sua comissão técnica e desmancha todo um projeto de formação da equipe, um projeto tático que ele mesmo construiu e que vinha tendo sucesso. Lembram quando ele renovou com o Flamengo o que eu disse aqui? Pois eu já vou te lembrar. Mas antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e gostando do vídeo deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, dá esta moral. Já sei que os torcedores rubro-negros não vão gostar, mas isso faz parte. Eu estou aqui para fazer jornalismo crítico, jornalismo isento com imparcialidade e para analisar. O meu foco é dupla granal, mas assuntos relevantes de ordem nacional ou até internacional também vão passar aqui pelo meu canal. E este é o caso. O Flamengo é um clube gigante. É o atual campeão brasileiro. É o atual campeão da Libertadores da América. É o atual vice-campeão do mundo e, portanto, campeão carioca, inclusive bicampeão carioca. E, portanto, isso merece destaque porque esta é uma notícia de ordem mundial. O Mister deixou o Flamengo, assinou o contrato no dia 2 de julho e 45 dias depois. Não durou uma estação. Ele não resistiu ao inverno. E eu disse aqui, quando ele renovou o seu contrato, que o contrato que o Flamengo aceitou fazer com o Jorge Jesus deixava uma brecha para a sua saída muito fácil. O contrato era frágil. Eu falei aqui. O contrato era muito simples. Os advogados do Jesus construíram um contrato que lhe permitiria, com muitas portas, janelas e frestas abertas para que, na primeira proposta, que, aliás, é menor ao salário que ele ganha no Flamengo, que gira na casa dos 2 milhões de reais por mês, ele pudesse ir embora. Eu vou colocar aqui a publicação do Instagram oficial do Jorge Jesus no dia 2 de julho. Está aqui, ó. Está aqui para você o que disse Jesus. As minhas relações... Ele fala lá do acordo que entraram as partes e depois ele diz assim, pode ler aí. As minhas relações de amizade com jogadores, estrutura do clube e nação rubro-negra foram determinantes para tocar o meu coração e falaram mais alto em minha decisão. E lá embaixo ele bota a hashtag gratidão. Gente, que gratidão é esta? Eu disse à época, o Jorge Jesus se apaixonou pelo Flamengo e por mais 2 milhões de reais por mês. Sim, esta é a paixão do míster pelo Flamengo. Se apaixonou pelo Flamengo e por mais 2 milhões de reais por mês. E agora, na primeira proposta para o Benfica, onde ele trabalhou de 2009 a 2015, onde ele já está cansado de trabalhar e ganhar apenas campeonato português, apenas campeonato português, não ganhou mais nada, nunca passou de fase de quarta de final, onde chegou apenas uma vez na Champions com o Benfica, nunca fez mais nada. Ah, na Liga Europa uma vez lá foi vice-campeão, perdeu, se não me engano, foi para o Chelsea, perdeu no finalzinho do jogo. E é isso. E ele trocou o Flamengo, que é o clube mais badalado do Brasil, talvez tenha a maior torcida, rivalizando com o Corinthians, por um clube de terceiro escalão do futebol europeu. O Benfica é, ali na ordem, um clube de terceiro escalão. Hoje o futebol da Europa se divide assim, lá no topo, Inglaterra, segundo lugar, Espanha. Quem quiser pode inverter, não tem problema. Quem quiser colocar a Espanha no alto e a Inglaterra embaixo, ok. Eu acho que o melhor futebol jogado hoje é o futebol inglês, depois a Espanha. Terceiro lugar, o futebol da Alemanha, veio em terceiro lugar. Quarto lugar, o futebol da Itália. Quinto lugar, futebol da França, já estamos baixando de nível. Em sexto lugar, é o futebol português, onde o Benfica, inclusive, não é nenhum campeão nacional, né? O Porto vem tendo uma supremacia nos últimos anos, o futebol clube do Porto. Aliás, eu sou torcedor do Benfica, tenho admiração, fui lá conhecer o lindo Estádio da Luz, mas é o que eu estou colocando aqui, a minha opinião. Mas se a gente dividir por escalões, vamos colocar assim, num primeiro escalão no futebol europeu e, portanto, no futebol mundial. Inglaterra e Espanha. Até porque a Espanha tem dois fortíssimos, né? Barcelona e Real Madrid, depois tem Atlético de Madrid, tem outros clubes. Mas Inglaterra e Espanha, no primeiro escalão. No segundo escalão, Alemanha e Itália. Estão aí nesse segundo escalão, né? Então, estão lá, Inglaterra e Espanha, Alemanha e Itália. Depois, França e Portugal. Sendo que o futebol da França tem um clube que é o PSG, que tem grandes jogadores. Tem jogadores que não há no cenário de todo o futebol português, nem perto. Como o Cavani, como o Neymar, como o Mbappé e outros aí. Então, realmente, estou dando uma forçadinha ali, botando o Portugal junto com a França. Então, por isso que eu digo. Ele está trocando o Flamengo por um clube do terceiro escalão do futebol europeu. O Benfica, gente, o Benfica só ganha campeonato local ultimamente. Só campeonatos nacionais. O Benfica não ganha uma Champions, ele ganhou duas Ligas dos Campeões. Na época nem era chamada de Champions. Liga dos Campeões da Europa. Ele ganhou duas. A primeira foi em 1900, na temporada 60 e 61. E depois ele é bicampeão em 61 e 62. E esse time que o Benfica formou, que foi o melhor da sua história. 60, 61, 61, 62. Nem a Copa Intercontinental conseguiu ganhar. No primeiro ano, em 60 e 61, disputou com o Penharol. Ganhou o primeiro jogo lá em Lisboa por 1 a 0. E aí no Uruguai, no jogo de volta, aquela época era um jogo lá e um aqui. Um no continente europeu e outro no continente sul-americano. Tomou 5 a 0 do Penharol. 5 a 0 do Penharol. Aí no ano seguinte, a final foi contra o Santos. Aí o Santos ganhou as duas. Claro, o Santos de Pelé. Ganhou lá por 3 a 2 e ganhou por 5 a 2. Vai gostar de tomar 5 em decisão de Copa Intercontinental lá em Lisboa, né? Tomou 5 a 2 aí no jogo de volta no Brasil. Então assim, nem Copa Intercontinental o Benfica conquistou. O Porto, por exemplo, tem duas. Nem isso o Benfica conseguiu conquistar. Mas é um clube de tradição, é um clube legal. Eu tenho admiração pelo Benfica, mas não dá pra comparar o Benfica com o Flamengo. O Jorge Jesus tem o objetivo de ser campeão mundial. Ele estaria muito mais próximo desse título no Flamengo do que no Benfica. Talvez a pressão familiar tenha pesado. Ok. Talvez a pressão familiar tenha pesado. A família dele está lá. A família dele está lá. A sua esposa está lá. Talvez isso aí tenha influenciado. Mas então por que ele assinou um contrato com o Flamengo de um ano? Se ele já estava com a cabeça voltada para trabalhar no futebol europeu. E o Flamengo não podia se submeter a isso. Bom, eu tenho informação. Eu leio muitos jornais portugueses. O Record de Lisboa, que fala muito de futebol. A Bola, especialmente a Bola, é um jornal que eu tenho uma certa afinidade. O Diário de Notícias também. E vem acompanhando. E a gente sabe que o Benfica tem aí para investir em torno de 50 milhões de euros. E se fala que como ele está conseguindo... Ele está com alguns problemas lá na sua administração. Que vai entrar lá o Ministério Público deles para investigar. Mas o Benfica teria quitado uma dívida antiga. Então se fala da ordem de 80 a 100 milhões de euros para investir. E que esse pacote teria seduzido o Jorge Jesus. Quer dizer que o Jorge Jesus só quer trabalhar onde ele tem o melhor time, né? Ok, todo mundo quer isso. Mas só quer trabalhar onde ele tem os bam-bam-bam. Foi para o Flamengo, teve sucesso. Mas com o Flamengo era fácil. Ele tinha o melhor time do continente. E honrou isso. E ele fez um bom trabalho no Flamengo. Isso é inegável. Mas, na minha opinião, ele não fez muito mais que a sua obrigação. Ele ganhou o que estava ao seu alcance. Ele ganhou o Campeonato Carioca. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro. E ganhou a Libertadores. Pegou o Liverpool e deu. Acabou. Até porque ele, contra outros times de maior tradição, ele tem de maior qualidade e ele não consegue. Quando eu acho que o bom treinador... Eu não estou dizendo que ele é mau treinador. Eu fiz um vídeo aqui dizendo que o Jorge Jesus é um bom treinador. E é isso. Ele é um bom treinador. Talvez até podemos classificá-lo como muito bom. Mas, na minha opinião, ele não é excepcional. O melhor Jorge Jesus, na minha opinião, não é melhor que o melhor Luiz Felipe Scolari. Eu sei que o Filipão é o técnico do 7x1 e tal. Mas, se a gente pegar o melhor Filipão, é muito melhor que o Jorge Jesus, que nunca chegou à seleção de Portugal. E, na minha opinião, o melhor Tite, o melhor que eu já vi do Tite, é melhor que o Jorge Jesus. E, assim, eu posso citar outros tantos. Inclusive, o Luxemburgo, naquele Palmeiras, o melhor do Lucha, o melhor do Abel, o melhor do Filipão, o melhor do Tite. Outros tantos que eu posso citar aqui. Todos esses são acima do melhor que a gente pode ver do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um treinador de uma temporada excepcional no Flamengo. E o Flamengo ganha o Campeonato Carioca esse ano contra o medíocre, o mediano fluminense, se arrastando em campo. Então, assim, a maneira como o Jorge Jesus tratou o Flamengo, na minha opinião, não foi respeitosa. O míster faltou o respeito com o Flamengo nessa questão. Em primeiro lugar, porque ele foi enrolando essa decisão que já estava tomada. Ok, estávamos em meio às finais do Campeonato Carioca. Mas é óbvio que ele já estava com a decisão tomada. Segundo lugar, porque ele ficou 45 dias no cargo, gente. 45 dias no cargo. E veio a proposta e ele já pinoteou. Já abandonou a barca e deixa o Flamengo agora. O Flamengo já foi em cima do Galhardo. Já foi em cima do Galhardo. Há uma especulação de que ele pudesse vir atrás do Renato ou do Cudê. Não acredito. O Renato hoje, pelo que eu sei, está queimado no Flamengo. O Renato foi vaiado no Maracanã no confronto Grêmio-Flamengo, recentemente. E é difícil para o Flamengo contratar um técnico do qual ele ganhou de 5x0 um ano atrás. É difícil contratar esse treinador que o Flamengo foi lá e ganhou de 5x0. E o torcedor do Flamengo deu gargalhadas do Renato, do time do Grêmio. Se criou ali uma certa animosidade. O Cudê também. Eu acho que não tem nem o perfil para trabalhar no Flamengo. E o Flamengo, que é um clube que hoje anda de mãos dadas com a soberba, achando que manda no país, que cria medida provisória, que rompe contrato com quem quiser, que vai para a sua FlaTV fazer transmissão. Inclusive, foi uma maderna, foi uma bagunça. Flamengo tomou uma bola nas costas do seu treinador. O Jorge Jesus disse um não ao Flamengo. Assinou o contrato e 45 dias depois, me dá o meu que eu estou partindo além mar. Estou indo, voltando para casa. Vou trabalhar no Benfica. O todo poderoso Benfica, que só ganha campeonatos locais. Lá em Portugal é um dos maiores, junto com o Porto. Os dois rivalizam isso. Mas é só. E o futebol português não ganha nada fora do país há muito tempo. E o último que ganhou foi o Porto. O ir para o Flamengo, se fala que tentou o Marcelo Gagliardo do River Plate, se fala isso. Não acredito que seja viável. Acho que o Eduardo Cudê não tem nada a ver com o Flamengo. Chegou agora no Internacional, está ambientado. Acho que o Renato, que até ele pode ter um interesse pelo Rio de Janeiro. O Renato já se disse torcedor do Flamengo. Ele torce para o Grêmio, ele torce para o Flamengo. Ok. Tem uma aderência com o clube. Mas se criou uma animosidade ali quando o Renato disse que com 100 milhões é fácil fazer futebol. Isso não foi bem aceito por alguns dirigentes do Flamengo. Podem até passar por cima disso, mas eu não acredito. Eu acho que esse tipo de boato só interessa para o profissional. Poderia interessar para o Eduardo Cudê, como poderia interessar para o Renato, como poderia interessar para o Gagliardo. Mas a gente sabe que o Flamengo vai sim buscar um treinador. Vai pelo menos tentar um treinador de grande porte. Porque o Flamengo está com uma certa soberba aí e não vai aceitar ter que lançar um treinador novo no mercado ou apostar em alguém que ainda não é muito projetado. Jorge Jesus pulou da barca. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.